Olá, mais um grupo de militares brasileiros passa a integrar a missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, a MINUSTAH. O efetivo deve permanecer no país por seis meses. Esse é o assunto do NBR Entrevista e nós vamos conversar com o Coronel Rogério Rosas, assessor do Comandante do Exército. Olá, Coronel, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, vamos explicar então como é a atuação do Brasil na MINUSTAH. Bom, o Brasil desde 2004, as Forças Armadas Brasileiras, o Brasil está presente na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH. E o trabalho lá desenvolvido, ele é de extrema importância, extrema importância. Então, nós, militares, estamos integrados em duas organizações militares lá presentes, o primeiro Batalhão de Infantaria de Força de Paz e a Companhia de Engenharia de Força de Paz. Além disso, nós temos oficiais também que integram o componente, o estado maior do componente militar que é chefiado por um general do Exército Brasileiro. E o trabalho lá que nós desenvolvemos, os objetivos principais é a manutenção do ambiente seguro estável naquele país, nós apoiamos o desenvolvimento econômico com várias ações, além de estarmos preparados a ajudar se por acaso acontecer algum desastre natural. Então, basicamente, essas são as nossas missões lá no Haiti. E qual é a realidade do Haiti nos dias atuais? A gente sabe que depois do terremoto a situação ficou mais difícil, né? Sim, ficou mais difícil. A partir de 2010, nós reforçamos lá com o batalhão, esse batalhão já retornou no ano passado, mas a situação melhorou consideravelmente. Lógico que tem muita coisa a fazer ainda, mas as Nações Unidas vêm desenvolvendo um excelente papel lá no Haiti. A situação de segurança está estável, estável, lógico que há Fox, mas está bem estável. Porto Príncipe foi pacificada, tanto é que está havendo aqui essas reduções normais que faz parte de um planejamento das Nações Unidas. E como é que foi no início dessa missão, desse trabalho? Como é que os militares foram recebidos lá pelo povo haitiano? Os haitianos, eles recebem de uma maneira excelente a tropa brasileira, né? Então, nós conquistamos essa confiança desde 2004. A nossa experiência em missões de paz vem desde 1947. Então, o fator humano do povo brasileiro, né? Junto à população, onde ela está desenvolvendo essa missão, ela é excelente. Então, a população nos recebe muito bem. Mas nem sempre foi assim, né? No Haiti, eu acredito que nós desenvolvemos um papel excelente desde 2004. Tanto é que a confiança é muito grande, o apoio da população, as tropas brasileiras são excelentes. Quais são as principais dificuldades, os principais desafios nesse tipo de trabalho? Primeiro é a tropa se ambientar, chegar, nós tirarmos os nossos soldados, principalmente os mais novos do seu país, a primeira vez que ele sai do país. E se ambientar a situação mais rapidamente, como a nossa preparação é muito boa, rapidamente ele se integra à missão, há um envolvimento muito grande com outros países, essa experiência é primordial para nós, o trabalho conjunto com outros países. E rapidamente ele se integra e desenvolve bem a sua missão. Quem são os militares que participam da MINUSTA? Qual é o perfil deles? O perfil. Então, esse batalhão de fantarias de força de paz é um batalhão sui generis. Ele tem militares de vários países, então nós somos os brasileiros, temos paraguaios integrando, peruanos e bolivianos e agora os canadenses. Além disso, as três forças, exército, marinha e aeronáutico fazem parte desse batalhão. Então, nós temos o batalhão de fantaria de força de paz e também temos a companhia de engenharia de força de paz, que desenvolve os trabalhos de engenharia no país inteiro. Como é que é a preparação desses militares que vão para lá? O que eles precisam aprender? Como é que eles se preparam? Então, essa preparação, ela vem numa evolução ao longo dos anos, são 10 anos de missão no Haiti. Então, nós nos preparamos seis meses antes de iniciarmos o emprego da tropa no solo haitiano e seis meses de emprego. Essa preparação, ela existe a preparação intelectual, a preparação física, a preparação psicológica, a preparação médica, a um processo seletivo, são várias especialidades em vários ramos do Exército, da Força Aérea e da Marinha do Brasil. Então, ela vem se desenvolvendo, já tem todo um planejamento. Nós temos um comando de operações terrestres que coordena toda essa preparação. Aqui no Brasil, nós temos o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o SECOPAB, que fica no Rio de Janeiro, que ela é referência, mais de 140 militares estrangeiros participam dessa, vem como referência o SECOPAB de preparação para missões de paz e o Brasil hoje é referência mundial em missões de paz. E a presença feminina também? Sim, sim, sim. A tropa nós temos, em média, de seis a doze militares do segmento feminino no Batalhão de Infantaria de Força de Paz. Na Companhia de Engenharia também, uma média de seis a dez militares do segmento feminino desempenhando vários papéis, desde a área de saúde, também na área de administração. Agora, por que a permanência por seis meses? Bom, seis meses é um prazo ideal para uma tropa estar quartelada, confinada, em uma base muito bem estruturada, desempenhando a rotina, que é uma rotina pesada de patrulhamento, de ações que exigem muita concentração, muito profissionalismo, muita dedicação. E são seis meses inteiros. Lógico que a ONU permite uma dispensa, são mais ou menos 30 dias de dispensa ao longo desses seis meses, onde ele pode escalonar em quatro, em uma média de quatro períodos, que podem voltar ao Brasil, conhecer outros países, ficar na própria base, descansando para que o estresse não domine essa missão, que é muito importante. Há um rodízio na escolha dos profissionais que vão atuar lá no Haiti? Por exemplo, eles vão uma vez, passam seis meses, voltam para o Brasil, podem voltar para lá de novo? Como é que funciona isso aí? Bom, há essa possibilidade, mas as Forças Armadas, elas procuram sempre dar oportunidade para vários militares. Hoje, até hoje, foram 23 mil militares que já desempenharam essa missão lá no Haiti, desde 2004. Lógico que há especialidades, funções que, infelizmente, nós não temos em grande número. Então, alguns militares retornam a essa missão. É muito importante para a tropa que está lá, que chegando pela primeira vez, é importante para nós termos esses militares com a experiência já lá. O que representa para um militar participar de uma missão como essa? Há um orgulho, um orgulho profissional, um orgulho pessoal, um orgulho para os seus familiares, que um militar das Forças Armadas Brasileiras possa representar o seu país em uma missão, real fora do seu país. Por causa disso, hoje o Brasil é referência para outros países, né? É referência. São mais de 60 anos em missões de paz. Foram mais de 45 missões ao longo desses 60 anos. Hoje, nós temos em torno de 54 militares fora do Haiti desempenhando missões, em nove missões ao redor do mundo, sete da ONU e dois da OEA, e então somos referência. Eu posso atestar bem isso, porque essa é a minha terceira vez em missão de paz. Tive oportunidade duas vezes anteriores lá em Timor-Leste e agora no Haiti. Trabalhos diferentes, né? Trabalhos diferentes. É a primeira vez como oficial de operações, um componente militar, comandante de contingente também. A segunda vez que eu fui como observador militar na fronteira do Timor-Leste com a Indonésia e agora como comandante do contingente, comandante de batalhão. O senhor acredita que os nossos militares, as nossas forças, elas crescem ao participar de uma missão como essa? Por que você interage com outros países, com uma outra realidade, com uma outra população? Enfim, que balanço que é possível fazer? Sem dúvida, sem dúvida. A importância, então, a experiência, o adestramento que nós recebemos, as organizações militares, as tropas, há um rodízio no Brasil inteiro, em todos os comandos militares de área, há um rodízio, né? E com isso, podemos atestar que essa experiência, esse adestramento, ela foi usada na participação lá no Rio de Janeiro. Com certeza será usada essa experiência toda também nos grandes eventos que foi usada na Copa das Confederações, porque nós exercitamos, adestramos a liderança, né? As condutas operacionais, então isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho da experiência do senhor, que já esteve lá várias vezes, né? O que o senhor percebeu, o que mudou depois da presença da MINUSTAH, além dessa questão da segurança, que o local já está pacificado, enfim, em relação à parte social, enfim, o que o senhor tem para contar para a gente? O mais importante, então, o que a tropa brasileira desenvolve lá? Então, nós fazemos a segurança, principalmente a tropa brasileira fica no ponto principal, que é de Porto Príncipe. São locais que, antes de 2004, até ali próximo de 2004, 2005, ninguém entrava. Então, nós conquistamos a população, o apoio da população, conquistamos objetivos importantes lá para que havia um banditismo muito grande, uma violência muito grande. Então, a segurança, a sensação de segurança, ela foi reconquistada e, com isso, as instituições democráticas, as instituições do próprio país puderam iniciar um trabalho de desenvolvimento. Hoje, em Porto Príncipe, principalmente nos departamentos, como se fossem nossos estados aqui no nosso país, vários departamentos já estão pacificados, as instituições estão funcionando. Lógico que existem bolsões de miséria, pobreza total, mas nós damos toda a segurança para que as instituições possam entrar e desenvolver o país. Então, a nossa engenharia, ela está trabalhando na infraestrutura, nas estradas, em canais, em várias ações ao longo do país. E nós estamos apoiando o principal, hoje, o que é? Apoiar a Polícia Nacional haitiana no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Hoje, eles têm 11.200 policiais já formados, trabalhando. O objetivo deles, até 2016, é 15 mil policiais. Então, com isso, nós damos todo um suporte, todo um apoio para que eles possam atuar. Diante desse cenário, é possível prever o fim da missão da MINUS-TAR? Sim, as missões da ONU, elas têm todo um planejamento. E acreditamos que o planejamento está sendo muito bem feito. A cada ano, o Conselho de Segurança da ONU, ela se reúne em outubro, para o caso da missão no Haiti. Várias equipes vão até Porto Príncipe, vão até o Haiti, virem logo. E, com isso, as metas são atingidas, os objetivos são conquistados. E, com isso, acreditamos, sem dúvida nenhuma, que a ONU vai conquistar o seu objetivo que ela se propôs desde 2004. Tá certo, Coronel Rosas, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e podemos ter a certeza absoluta que nossas forças armadas estão preparadas, adestradas. E é um privilégio para mim ter comandado esse batalhão, comandado essa tropa e representado bem o nosso país. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, você. Bem, outras informações, então, na página do Exército Brasileiro. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Você também pode acompanhar o programa pela Rede Nacional de Rádio, no mesmo sinal da Voz do Brasil, todos os dias, às 2h15 da tarde. Muito obrigada pela companhia. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.